Música Sou Caetano, sou empresário, eu tenho 48 anos. Eu era executivo de multinacional até 2005 e junto a isso eu já era piloto de downhill, mountain bike downhill e free ride, mas eu era executivasse, trabalhava em Guarulhos, Ficou há 3 horas no trânsito, no carro, nessas 3 horas ficava sonhando como é que ia ser minha vida se eu não levasse essa vida de terno e gravata e tal. Meu foco era esse, mudar minha vida total. Eu terminava meu treino aqui no parque, quer dizer, eu treinava na ciclovia e finalizava o treino aqui no parque, tipo 6 horas da manhã, eu estava finalizando aqui, dava umas 2, 3 voltas para soltar as pernas e dar uma relaxada. E aí eu vi a galera, comecei a ver essa galera unida assim, uma galerinha, porque era pouca gente no começo, uma hamuldra. E aí um dia eu parei e falei, cara, qual é a queda desse treino aí? Quero fazer isso aí. Primeiro treino quando a gente, meu, começou o lance de respiração, eu falei, cara, que é isso, meu, já era um lance diferente, meu. Pô, vamos aprender a respirar, galera. Primeiro você tem que saber que vocês respiram. Nunca tinha pensado que eu respirava, né, até esse dia. Quer dizer, tua mente vai abrindo de tal maneira, numa hamuldra, velho, que não é só um exercício que você aprende, não é só teu corpo. E o cara que vem procurar tanquinho aqui, velho, ele sai fora, porque não é isso. Você não vai achar tanquinho aqui, velho. Você vai achar qualidade de vida, você vai achar expansão de consciência, meu. É outra parada. Eu passei a ver a forma que eu me alimento, eu passei a ver a forma que eu me comporto perante as pessoas, eu passei a entender melhor a minha relação com o ambiente, tudo através do Mahamudra. Tenho 48 anos porque tá lá no meu RG, né, velho. Porque... A idade não quer dizer nada pra mim, absolutamente nada. E aí Legenda Adriana Zanotto